mais um vídeo relançado gente eu acho que vou parar mano não sei porque eu tô fazendo isso idiota mesmo mano não sei porque eu tô fazendo isso mas eu tô fazendo só por um treinamento tô fazendo por vocês ai gente vai até aumentar o volume aqui tá mano oi simbam acabei de ouvir falar daquele rolê irado é muito zoado se apressem vocês dois quanto mais cedo chegarmos mais cedo poderemos voltar então pra onde a gente tá indo mesmo? um cemitério de elefantes temos que nos livrar do pássaro antes é ruim, é ruim demais ah já sei a gente pode por que vocês dois não arranjam o quarto logo? já que vocês são prometidos mesmo é prometidos, planejados, noivos, noivados como assim? um dia vocês dois vão fazer sexo é que eu não posso fazer isso ela é minha amiga deixa de ser frouxo ok, fica bem aqui por que eu deveria ficar aqui? beleza, funcionou, nos livramos dele ei zimba, eu acho que a gente deve... não, 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 não praticar o que? cabeça é aquilo que o pássaro disse que a gente ia fazer no futuro é a cama que tu tá fazendo, me larga ons alemão eu amo demais o surraco quem desenhou isso é, é arriscado também Que porra você está fazendo aqui? Ah não, você não O Zazu já falou a palavra Quem está sendo frouxo agora? Vocês dois são machutinhas Eu vou comer ambos com gosto A coisa é horrível Está no pé, moçada Onde está o coço? O Cretino saiu voando Não era melhor que eu falasse o Zazu Cadê a marca, mano? Cadê a marca? Aqui, aqui, gatinho Isso é tudo? Ah, faz de novo, faz Isso é um dito, mano O que é isso? Glória a Deus Glória a Deus